Salve, salve amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Alberto Camelo e esse aqui é o Alberto Vídeo. Hoje nós estamos aqui no Pontão dos Calçados. Só não estou lembrado bem o nome do município, mas daqui a pouco eu vou lá dentro e pergunto e informo a vocês aqui no canal. E vamos lá filmar aqui, porque dizem que é uma loja que tem muitos sapatos, calçados, coisas de couro com bons preços. Vamos lá, confira e vocês vão saber se realmente é ou não é. O sapato aqui por R$ 229,00. Outro aqui, olha, azulzinho. R$ 229,00 também. R$ 229,00, todos aqui com R$ 229,00 até agora. Aqui já está com um preço melhor, R$ 199,00. Menos 30%. Menos 30%, né? É. Ressalto que esses preços aqui ainda tem 30%. Fica à vontade, tá? Se tu escolher achar um modão, tu me enxerga e pega pra ti, tá bom? Obrigada. Você só teria dali essa marca? E aqui uns sapatos aqui, bota. Todos aqui com 30% de desconto hoje, né? Hoje está com 30% de desconto. Fica sem o preço desses aqui. Essa bota. Aqui uns sapatos femininos com bons preços. R$ 49,50. R$ 29,00 aí, ó. R$ 29,90. Preços muito bons mesmo, né? Esse sapatinho aqui, ó. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 49,90. R$ 49,90. R$ 49,90. Ainda tem um desconto com alguns produtos aqui. Tem algum desconto com 40%. Não sei se é todos. Sapato feminino aqui, o Isano. R$ 109,00. Olha aqui os pretos desses sapatos femininos. R$ 87,00. R$ 80,43. R$ 116,00. O que é que será que é essa bota? R$ 49,90. E tem uns cintos. Cintos flex. Preço R$ 74,00. Tem cinto R$ 82,00. R$ 87,00. De couro, né? R$ 64,00. Dois sapatos aqui. Um tênis olímpicos. R$ 198,00 com 10% de desconto. Tem um feminino aqui também. R$ 224,00. R$ 24,00. R$ 319,00. Aqui tem R$ 99,00. R$ 200,00. R$ 300,00. R$ 1,00. R$ 2,00. R$ 3,00. Temos adidas 359 Sandália de auriculo Sandália de granado Gramado Aqui mais sandália feminina Acabei de descobrir o nome do município Que eu tinha esquecido, é São João Batista Aqui é a loja, né? Dando um general da loja Aqui é o setor de produtos promocionais Fiz o 108, 54 62 58 Aqui uns... Sapato masculino em promoção Número 43 Esse aqui está um preço bom, camarada danado Olha para isso 139 139 139 Olha isso aqui 139 reais 139 139 139 139 149 149 159 159 159 159 159 159 159 159 159 169 Então vem mais bolsa O sapato branco está muito bonito Tá vendo R$199 Mais bolsa Aguardando as compras ali da senhora, minha patroa Pois bem, estamos agora aqui mais esse vídeo, vídeo curto Só para mostrar um pouco dos preços dessa loja de calçada Aqui em São João Batista É isso mesmo, São João Batista Eu estou na dúvida se o nome é esse aí mesmo, São João Batista Mas eu acho que o nome é esse aí mesmo, São João Batista Se não for, vai estar corrigido aí embaixo Esqueci novamente a palavra Nas legendas Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Não custa nada Seu dedo não vai afundar Nem vai pegar doença Porque se inscreve no nosso canal Um grande abraço